Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou gravar um vídeo de experimentando esse wafer. Se você quer ver esse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, aperte sininho e vamos. Infelizmente não tinha o wafer dessa marca, mas na Super Rede. Mas pelo menos o tio me deu, o meu tio me deu, que esse é de limão. O cheiro também corresponde a um pouco limão, tipo o cheiro do minueto. Que como vocês sabem, esse aqui é o concorrente do minueto. Agora vamos ver se é bom. Tem um gosto bom. Melhor do que o wafer da Rancheria e da Cadore. E tem mais crocância do que o de morango e o de chocolate. E o gosto corresponde a um pouco do wafer que eu experimentei antes de fazer esse vídeo. Que eu vou botar nos cards que é o wafer girassol. Que o wafer girassol é muito bom. Ele me lembra o bislimão. Já esse, ele me lembra um pouco o minueto. Então gente, se vocês gostaram desse vídeo, se inscreva no canal. Deixe seu like, aperte o sininho e tchau. Até os próximos vídeos.